Aqui, tantas fraquezas, diante da Tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Saia da glória, esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Existe o salvo, o coração não sente Sem fazer orar, sem fazer orar Sem fazer orar, sem fazer orar E se confundir, o coração não sente O coração não sente Sem fazer orar, sem fazer orar Amém. 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 Amém.